salve tropinha vou ensinar a vocês como é que faz o efeito sorria rápido fácil e prático né ensinava bem rapidão pra vocês né já que é um efeito simples mas eu peço que você deixa o like né fortalecer e siga aí que a gente é criado lá do cap cut né e quem só faz o efeito é só você clicar no na sua foto botar em estilo e adicionar o efeito que é o primeiro que tá em destaque já foi lançado a pouco tempo você já fez o efeito sorria aí depois depende da sua criatividade você faz umas edições mais legais botou a música eu vou deixar vocês com o vídeo aí né mais animado tamo junto dá o like segue se inscreve comenta aí uma dúvida é nóis a um É isso aí. Obrigado.